Eu vou chamar uma matéria muito legal, é Bora Lá! E o Rodrigo foi passear em Santa Albertina, olha que máximo! E no Bora Lá de hoje eu vou levar você para conhecer Santa Albertina, município de interesse turístico, uma cidade linda e charmosa. Ana Patrícia, aqui esse paraíso aqui em Santa Albertina, desde quando existe essa prainha aqui? Olha, o nosso balneário foi inaugurado no início da década de 80 e já era, antes de inaugurado, essa área era uma área particular, então já era muito procurada por pessoas que vazavam a cerca e usavam esse pedaço para se banhar e aí veio a ideia do administrador local daquela época e falou, vamos desapropriar, desapropriaram e virou essa maravilha toda aqui. Então no início da década de 80 o nosso balneário foi inaugurado. Bom, e aqui virou um ponto turístico muito famoso, né? Atrai gente de todos os lugares aqui, inclusive do estado de Minas, que a gente está do ladinho aqui, né? Atravessando o rio, estamos em Minas Gerais? Sim, a gente está aqui no pezinho aqui de Minas Gerais. A gente tem a Travessia Balsária, né? Também é um atrativo consolidado, o único da nossa região. Santa Albertina hoje faz parte da região turística Entre Rios, são 14 municípios e hoje o município de Santa Albertina conta com esse atrativo diferenciado. Aqui tem uma balsa aqui que atravessa para Minas e volta, né? Isso, traz turistas que vêm, além de usufruir do nosso balneário também, vêm fazer suas transações comerciais no município, fomentando também o turismo de negócio. Entendi. E aqui eu percebi que a água é bem clarinha, gente. A água da prainha aqui é a coisa mais linda, transparente, cristalina, limpinha. É isso aí. A gente tem esse privilégio, né? De poder oferecer para o turista que vem visitar o nosso balneário municipal tudo isso que vocês estão vendo. Essa beleza natural, uma área de lazer estruturada, limpa e organizada. Além da beleza natural, vocês contam com uma infraestrutura aqui para receber o turista, né? Sim, sim. A gente conta com os quiosques munidos de pia, churrasqueira, mesa, energia elétrica. Temos as mesas à parte. A gente tem área de banho, a gente também tem quadro de futebol, sanitários com duchas e tudo que se precisa, pia e tudo mais. Agora, o que eu achei mais interessante aqui também é que os carros não ficam dentro ou próximos aqui dos quiosques. Eles ficam no estacionamento de fora, garantindo mais segurança para quem está usufruindo aqui, né? Sim, sim. A gente priorizou deixar os carros lá de fora. Por quê? Por conta de dar maior comodidade a nível de espaço para os turistas e visitantes e também segurança, que é um estacionamento bem amplo. Outra coisa, é cobrada alguma taxa de entrada? É cobrada alguma coisa do pessoal que vem visitar? Não, é importante lembrar, não é cobrado nada, tá? Tudo aqui no balneário é gratuito. O balneário fica aberto de segunda a segunda, tá? Aberto 24 horas por dia. Então, se a pessoa quiser vir fazer um churrasco, ver o nascer do sol, ver o pôr do sol, quiser acampar aí de segunda para terça, de terça para quarta e vice-versa, é totalmente gratuito e horário 24 horas. Gente, a água é muito cristalina, realmente muito limpa. A gente está agora no comecinho do inverno, né? Eu estou gravando essa matéria, mas a água está quentinha. Está uma delícia, uma delícia, uma delícia. Sério, eu não vou voltar para Rio Preto não, gente. Vou ficar por aqui. Eu acho que é um lugar excelente, né? Para a gente trazer nossos filhos, para brincar, para se divertir um pouquinho. Para sair um pouquinho das frentes das telas, né? De hoje em dia. E eu percebi que aqui é bem tranquilo, calminho, a água é super cristalina. Você que é daqui, a água é sempre desse jeito? É, é. Inclusive agora, né? O rio subiu, graças a Deus. E estava uma delícia aqui. Enquanto eu estava aqui escutando esse barulhinho da água, as crianças estavam brincando, se divertindo. É maravilhoso. É um lugar tranquilo, então, para ver e curtir com a família? É, é. Com certeza, é sim. Aqui é maravilhoso, demais aqui. Venho sempre aqui, sou de Campinas, né? Na verdade, né? E eu acho que daqui da região aqui, é a melhor praia que tem aqui na região, entendeu? E o bom daqui é o seguinte, que o povo preserva. Diferente de onde eu venho, né? Que muita gente, o pessoal não tem essa conscientização de manter o lugar sempre limpo. Aqui não. E aqui sempre essa paz, essa tranquilidade. Com certeza, tanto é que nós estamos aqui hoje, em plena terça-feira, aqui hoje, aqui, curtindo mais um dia aqui, na prainha de Santa Bertina. A culinária, que é a gastronomia, é muito forte, que tem um prato aqui, que é carteirinha registrada daqui. Sim. Nós temos o nosso prato tradicional, que é o Parmédio Rio Grande, e a nossa sensacional peixada. E a gente pode experimentar também? Claro, vambora. Vamos lá comer, eu amei essa matéria. Bora lá? Vamos lá. E quem preparou todo esse banquete que vocês estão vendo aí, foi a Marilda. Marilda, o prato principal aqui é a peixada. É a peixada, com certeza. Nossa, nosso prato preferido é a peixada. Há quanto tempo já trabalhando e cozinhando aqui na prainha de Santa Albertina? 24 anos. 24 anos? 24. E o que tem aqui? Fala pra gente. Ah, e aqui eu tenho ceviche, eu tenho bolinho de peixe, o pacu caranha, que é a costelinha do pacu, o barbado, que é em molho, o filé de porquinho, o pirão, o filé de tilápia com queijo, a banana com queijo. Quantos pratos aí você faz no final de semana? Quantas pessoas assim você recebe? Ah, no final de semana a gente põe no self-service, né? Por quilo. A base de umas 3 mil pessoas por dia, no domingo. Domingo, feriado. E a senhora gosta de comer um peixinho também ou já enjoou? Ah, a gente sempre come, né? Sempre tá beliscando. Muito obrigado por ter colocado esse banquete aqui pra gente, agora vou ter que experimentar, né? Com certeza, né? Pra você virar freguês, né? E venham sempre, tá? Gente, que delícia de peixe. Que delícia de comida. Muito obrigado por ter recebido a gente, por ter recebido a equipe do SBT, mostrado a prainha aqui, esse banquete maravilhoso. Gente, Santa Albertina é uma cidade linda, acolhedora, as pessoas aqui são incríveis. Obrigado, viu? Obrigada a vocês. Eu faço um convite pra você, vem conhecer Santa Albertina, bonita por natureza, você tá aí, prontinha pra te receber. Vem turista, conhecer essa gastronomia deliciosa e se deliciar e desfrutar dessa natureza linda que a gente tem aqui. Tamo te esperando. Gente, só vem. Paisagem bonita, contato com a natureza e comida boa. Você quer mais o quê? Ah, e outra coisa, tadinho do Douglas, nosso cinegrafista. Vem comer também, filho. Você é filho de Deus, pode vir pra cá. Tchau. Tchau. Tchau.